Começo por manifestar a minha satisfação de estar aqui com a minha colega professora Zulvira Santos. O nome de satisfação é o reconhecimento pela oportunidade, neste caso, de apresentarmos um tema que se refere a uma congregação que foi extremamente importante, antes do Conselho de Trento, em criar um ambiente de reforma da Igreja em Portugal. O nosso tema será precisamente esse, sugestões da congregação Sanzão e Mais Listas para os teólogos de Trento, isto é, nós abordaremos exatamente aquelas que foram propostas, feitas pela congregação, primeiro ano, 1544, portanto, tratava-se mais antes da primeira, do primeiro abril de Trento, sugestões que foram pedidas por 12.3. Claro que, ao refletirmos sobre o teor deste texto, e a minha colega professora Zulvira Santos vai lá com mais tempo, e eu tenho uma calculada precisamente com o controle destes 20 minutos consagrados, que são sempre difíceis de cumprir, e isto impõe, antes de mais nada, que se recorde a algo mínimo e apenas uma educação da história dos leis. A história dos leis em Portugal é hoje, felizmente, melhor conhecida, como se preenche, nomeadamente, da leitura de uma recente e importante dissertação de autoramento, em que se faz um ponto da situação dos estudos de que nós consagrados a este instituto, e que se aprofunda conhecimento disponível relativamente às suas origens e primórdios. A reforma crucial aos enviados dos Hechos dos Leis foi objeto de uma outra dissertação académica, nos já de 70 anos de 1986, e desde então foi-se constituindo toda uma embargada bibliografia, e nos dispensa, até aqui, nestas circunstâncias de tempo e lugar, de algo que não seja limpear para a sua reconforto. Impossível, todavia, não evocar, apenas evocar, a história de uma congregação, que, como a Congregação de São João Evangelista, propondo-se a restauração e a reformação do Estado entusiástico, na sua fundação foi sendo vista pela comunidade científica em Portugal, como, sim, o protesto mais relevante contra os costumes do clérigo e a tentativa mais séria da sua reforma em Portugal no curso de 6 ou 15, como uma experiência reformadora, pioneira, consubstanciada na criação de uma espécie de escolas a ser brutal, ou ainda, na esfera da tradição memorialística da congregação, com uma concretização antecipada de importante rasgos apostólicos do vida, quebrando-se a garantizar a jovem companhia de Jesus, senão mesmo, com uma explicitação de um modo moderno de ser devoto, em proximidade aos horizontes, pelos quais se definirá o oratório de São Filipe de Néria. Estamos, pois, a falar de reforma religiosa pré-identina em Portugal. E, naturalmente, aqui estamos a evocar o conhecido papel no movimento das observâncias franciscanas-americanas e do papel das covas ordens religiosas, impulsionadoras da reforma ou ao povo de reformadores da vida eclesiástica e da vida religiosa em Portugal. Particularmente, como ela hoje, a ordem de São Jerónimo, com o seu carígio mítico e contemplativo, e a ordem que nós aqui trazemos à declaração, a ordem de São João, que é evangelista, a glória também, como é conhecida, pela casa de São Jerónimo, com o João. Justamente, eu queria, centrando-nos aqui nesta boa imagem que se situa na Igreja Conventual de Santa Maria da Feira, São João e Evangelista, centrando-nos nesta imagem, eu queria aproveitar os segundos apenas para invocar. É um trajeto, estes cónigos de São Jerónimo e Evangelista vão ser isso, cónigos escolares viventes em comum, mas há um trajeto, extenso, que mora o seu tempo e começa muito cedo, nós temos o João I, mais precisamente na volta de 1420, jovens do patriciado urbano, que descontentam-se com a situação eclesiástica, que é uma experiência nova, mas não se identificam com qualquer região de incursos, e vão congregar-se numa Igreja Santa Maria de Olivares, depois virão para o Porto, finalmente virão para Vilar dos Rados, mas sempre há busca de uma identidade. Essa identidade vai ser concretizada com uma conhecida de Ásia de Itália, nomeadamente estes fundadores, e os três principais conhecidos são, consabidamente, João Vicente, físico-rejo, o mestre de arte e a medicina, futuro-bispo de Lameiro e Vicente, Martim Lourenço, que é o empregador, e o doutor em neutrópole, Afonso Nouveia, futuro-bispo de Coimbra e ex-bispo de Lisboa. É, então, numa ida da Itália, numa ida da Itália, que precisamente Afonso Nogueira vai trazer os estatutos e as constituições de São Jorge de Álaga de Olivesa, dos crônios de São Jorge de Álaga de Olivesa. E em 1431, Eugénio IV vai fazer de João Vicente, bispo de Lameiro, o propósito daquilo que está à frente de uma nova congregação em Portugal, trazendo precisamente esta matriz, as constituições de São Jorge de Olivesa. Não vou, nem posso fazê-lo, nem seria aqui um momento, mas vou falar dos idóneos conflitos que vão surgir em termos jurisdiccionales. Como o doutor Fernando da Guerra, não nos diz, nomeadamente, porque com base nos privilégios dados para Eugénio IV e inerentes àquele modo de vida, estes religiosos estariam isentos de jurisdição ordinária e elegeriam para o lado, sem qualquer credência, do ordinário, neste caso, do arceurista. Vai ser uma contenda terrível, de tempo todo, perto da extinção, esta experiência religiosa, como sabemos, por ação de João Isabel, mulher de Olivesa XV. Eles vão tomar uma outra casa, o antigo convento, que são ventos de Xabregas e Xabregas, São João Evangelista de Xabregas, tornado a cabeça da congregação, vai permitir-lhes viver de acordo com essa matriz que eles trouxeram dentro das Constituições de São Jorge de Alga, que se basam num documento que lhes vou apresentar a seguir, que é o documento referente aos Estatutos e Constituições. Como, precisamente, agora, neste caso, tem dentro dos olhos, um belíssimo manuscrito do arquivo espiritual praga, o epílopo e compêndio da origem da congregação de São João Evangelista, os seus fundadores, etc. Temos, neste caso, um manuscrito de Jorge de São Paulo, é, digamos, uma crónica manuscrita dos anos 50, 1658, e Jorge de São Paulo vaza nesta crónica manuscrita os testemunhos dos cronismos antigos. Núrgios Moçarelli, mas, de maneira que é muito importante a citação que ele faz dos textos de Paulo de Porto Alegre, no seu Memorial Gustavo da História, onde ele fala, precisamente, do modo de vida deste primeiro grupo dos fundadores. Paulo de Porto Alegre, é um texto muito importante do século XV, Paulo de Porto Alegre fala, precisamente, dos seus, ainda conheceu alguns companheiros desta Fundação. Ora, então, a questão que se coloca é em que é que consiste este modo de vida, cónicos, seculares, vivendo sem comum, como eles repetiam. Verdadeiramente, é disto mesmo que se trata. Eles vão buscar, neste caso, à experiência italiana, ao mosteiro de São Jorge Zala, um esquema, um de vida, uma forma divina, que era azada, era própria, a conciliar os deveres inerentes à vida litúrgica e coral intra-muros e à pastoral fora de muros. Portanto, como São Lourenço e Justiânia, passamos para trás, como São Lourenço e Justiânia, como São Lourenço e Justiânia, que foi o patriarca de Lourenço, que foi o primeiro superior geral desta congregação em Itália, passa e aparece, neste caso vemos, São Lourenço e Justiânia vestido com o hábito azul, que os polóios em Portugal têm que ligarão. Portanto, São Lourenço e Justiânia é o patriarca, como eles dirão, o patriarca da ordem portuguesa também. E tem muito interesse. Realmente São Lourenço e Justiânia foi, no seu evento, alguém muito importante em propagar em Itália a devoção moderna, nomeadamente os irmãos de vida comum que devem haver. Portanto, há todo um laço, digamos, de espiritualidade da devoção moderna, por esta via, que entra também no nosso país. Córnicos seculares, vivendo-nos em comum. A vida em comum de córnicos seculares ocasiões seculares, mas que vivem no século da conciliação das duas dimensões. O explorador, a preocupação, o rigor da vida litúrgica e o apostolado. Isto é extremamente importante para percebermos as diferentes funções que vão desenfinhar ao longo do tempo nestes córnicos em Portugal. Cá temos, precisamente, os Estatutos e Constituições e, se lerem, nós vemos, precisamente, Estatutos e Constituições dos Virtuosos e Rebredos, Padres, Córnicos Azuis, um especial amado discípulo de Cristo e singular secretário. Reparem, São João, apóstolo e majorista, fundador da sua apostólica e muito elevada congregação. A ideia de que estavam a restaurar um estado da vida de acordo com os primeiros apóstolos. Sempre esta ideia de recorrer-nos de um regresso aos origens, neste caso, à vida apostólica, organizada de uma forma relativamente simples. Não ter nada próprio, viver em comum, viver uma vida e consagrar, nomeadamente, ao amor de Deus, àquilo que seria a salvadoria, a meditação e a contemplação, mas, ao mesmo tempo, o apostólico. Portanto, a estabilização que nós vamos ter, graças a esta intervenção salvadora da Rainha Dona Isabel, vai ser, realmente, crucial. E esta estabilização que se faz no final do século XV, esta estabilização consagra fundamentalmente o quê? Para além da procura dos estatutos e constituições, o que é que se consagra? Para além do uso fruto de privilégios e inerentes, a opção por este hábito, São Jorge de Alba, o hábito azul, e por o latónico articulado, das congregações de São Jorge de Alba, tinha significado uma aposta por um modelo realmente novo à época, original de organização, tendendo a permitir, como disse, por rigor da observância religiosa interna e, simultaneamente, plasticidade na adaptação às necessidades apostólicas do meio exterior. Uma aposta, para dizer tudo rapidamente, foi tão bem sucessiva entre nós, por uma simples vida coral, litúrgica e contemplativa no interior da comunidade, com as exigências apostoladas no século, que eles inclusive vão ser chamados, já na tardinha, por santo e o quinto, a reformar-se aos doutros. Teremos a congregação filha a reformar para a congregação mãe. A vigência de votos simples, isto é, sem votos solanos, facilitando pelas disposições de canónio a solução de questões disciplinares. A maior liberdade desses mesmos votos, apenas depois dos 18 anos, se podia ser admitido à água. E era mais fácil assim do que nas regiões por festas, com hábitos solanos, abandonar o hábito. A liberdade do hábito por eles tão documentada, a exclusiva propriedade comunitária de banhos, tudo isto era um traço que grandeia, em facto, a comunicação uma boa dose de simpatias, particularmente novos, em meios do mercado de reformismo erigimizante. A passagem do tempo mostraria ser essa aposta realmente mais bem sucedida em Portugal do que em Itália. E daí, o caso que vale por muitas palavras pelo STG, Pio V haveria de crer que já fosse a religiosa de formar-se aos paus. E, como estranharia os crónicos italianos à solerna profissão dos três votos de religião, ao passo que a congregação fruteira vive-se imune de todas essas disposições, e, portanto, teremos STG em Portugal, a congregação dos crónicos seculares, STG em Portugal, é viverem depois do treino, como tinham vivido, com todos os privilégios, para que vivessem como tinham por hábito viver antes de haver treino, e, nomeadamente, antes de STG, dispensado de toda a reforma comunicação, nomeadamente, as obrigações inerentes dos votos solanos, e, nomeadamente, a necessidade que deveriam ter, se não fossem, precisamente, exemplos vícios, de ter, inclusivamente, rendimentos próprios, de ter o benefício para serem admitidos às árvores. Portanto, é um exemplo de tudo isto. Então, é um caso muito interessante. Claro que é evidente que, aqui, nós temos que imaginar, de 15 para o 16, é uma congregação que, tendo descoberto de uma matriz plástica, prega em arruas as praças públicas, faz que a criança e os adultos se dediquem que a assistência hospitalária prisão, e que, inclusivamente, à falta de outras congregações, ou pelo menos, face ao prestígio em ascensão, é encarregada, inclusivamente, de algumas pioneiras experiências missionárias. Esta é a tentação que aqui vem, nomeadamente, dos livros e dos privilégios, e as graças concebidas, concebidas por Pontífices da congregação, já nos falam, digamos, do triunfo desta ordem em finais do século XVI. É a consagração, e o que vamos assistir, do XVII e da primeira metade do século XVIII, será uma ordem que, progressivamente, será, realmente, cada vez mais, agora, inquistada institucionalmente, na perspetiva, já muito mais dominante, de cónomos, isto é, vida coral e litúrgica. Manterão a administração dos planos, das propriedades e dos hospitais que lhe foram consagrados, mas perderão, justamente, aquela lógica expansiva. Mas, entretanto, abremos. Tinham vindo os piatinos, tinham vindo os jesuítas, as novas ordens, tinham no terreno substituído o pioneirismo desta ordem. Sempre que tudo isto que eu disse, prévio, é necessário ter em conta, este documento, que lhes proponho, é realmente gracioso, e a minha colega poderá comentá-lo. Eu acho que se impõe, até pela distância de algumas pessoas, fazer a leitura. Este documento é uma transcrição que está em Jorge de São Paulo, com tal e epílculo, e compreende-se o manuscrito que lhes referir, do arquivo de escrita alvará. E eu estratei-a, e tenho precisamente aqui, podem ler, este extracto. No tempo que se quis dar princípio ao Jardim do Conselho Tridentino, mandou-lhe aberto ao São Terceiro de Deus, a rocheiras do Tridentes, no seu reino, apontassem o que os parceiros seriam mais necessários para a conservação e exaltação do século católico, chamado Outrague, que deu as seguintes advogências, e que está precisamente no título, Apontamentos e parceiros do Reitor-Geral, que é o de Ordo de São João Evangelista, debaixo da emenda e comércio da Santa Maria da Igreja e Sagrada do Conselho, que, ora, com a ajuda do Senhor, se espera assombrar na cidade do Trident. Vamos seguir, como sabemos. E começam a ler. Omo. Primeiramente, parece ser muito necessário neste reino e senhorias de Portugal haver perpétuo Tribunal de Santa Inquisição, porque não somente por elas se evitam os velhos e apostasias dos cristãos velhos, mas também muitas substituições e evitos gentílicos que ainda rezam alguns cristãos velhos como pessoas que mal sentem da nossa Santa Fe. E assim também, para abjurar muitas heresias e ervas, que muitas pessoas estrangeiras, discípulos de luta e adultos e evitados, semeavam nos corações dos filhos cristãos quando vêm comerciar este reino de Portugal. Portanto, estamos a ver aqui um primeiro ponto, que é a sinfonia perfeita com os desejos de um João Terceiro. E, portanto, é exatamente, neste caso, reforçar uma autêntica que incomenda uma lógica que é a lógica própria. Dois. Mas, claro, temos de perceber que, digamos, a totalidade dos processos e dos desejos de ser moral corresponde à sinceridade dos coerros e problemáticas, nomeadamente, que aqui são apontantes. Segundo. Parece que se leva a crer que, pois a festa da Conceição de Nossa Senhora Geralmente celebra por todo aquele escandal, que o Sartre Conselho declara, por sua determinação, mas ele conseguiu um certificado original. Portanto, o desejo de que seja declarado o dogma da Imaculada Conceição. Portanto, é muito interessante esta antecipação. Claro que também tem a ver com a profunda piedade mariana desta concretação. Portanto, extremamente mariana. Mas é interessante a antecipação dos anos em 1844. Três. Por experiência, se vê, e aqui entramos num domínio que tem muito a ver, naturalmente, pelas questões críticas enormes, com as coisas que, precisamente, queremos disciplinarar. Portanto, é muito interessante ver uma espécie de termómetro, antes de uma ordem, uma ordem reformadora. E aqui vem, justamente, as matérias referentes aos impedimentos, à questão do casamento e aos impedimentos do casamento. Três. Por experiência, se vê que muitos homens casados com suas mulheres estão, atualmente, a pecado mortal, por entre eles haver impedimento de parentesco de consentilidade ou de afinidade. E do qual impedimento? Não eram sabedores do tempo e do matrimónio. Ou se o sabia, por sua simplicidade e espacia, que o parentesco do quarto grau não incluiu o matrimónio. O que, ordinariamente, acontece, a gente, no área jurídica. Porque se deve advertir e pedir que este impedimento do quarto grau se remova, ou, pelo menos, depois de um treino de matrimónio, os ordinários possam dispensar. Porque muitos, na sua, por sua pobreza, não podem ter recurso na séptica e falecem em que há de mortal. E, muitas vezes, acontece, muitos discípulos com pessoas, que algum homem que teve pacto com alguma mulher ou vice-versa, depois contrai um matrimónio com alguma parenta ou parentesco para os proibidos, estando, muito certos, sempre impedimento e treinamento. E, porque o tal impedimento é oculto, não se poderão apostar sem escândalo. Antes, a Igreja, como não julga, é ocultis, obrigará a coibitar. E, pois, porque alguns dos doutores dizem que, neste caso, podem os ordinários dispensar, como não é a resolução certa, se deve pedir, com grande instância, o que sempre é possível, que os ordinários possam dispensar, por andar este mundo introduzido na cristã. E, rapidamente, quatro. Porque, no Reino, muitas mulheres também perdem a sua honra por se casarem ocultamente sem testemunhas, fiando-se dos homens como têm casa, e eles, depois de alcançarem delas o que pretenderam as mulheres como as próprias mulheres, e, se os pais ou os senhores em que os poderes estão, eles querem pensar publicamente em face da Igreja, como outros, elas comendo ou com vergonha, calando o matrimónio oculto, como sempre no público, e assim vivem longe dele, não sendo um discípulo. Devia-se praticar neste ponto do Conselho para se dar ao longo promédio, na questão da disciplina do casamento que é crucial. Tinto, porquanto os agrados pecados, é estabelecido e imandável que os sacramentos da Santa Madre Igreja se recebam a opinião da excelência e a reverência deles, que, ao presente, se faz por alguma conta e venha-se desfazarem os sacramentos, parece necessário que, nesta parte, se guarde a exposição perigo canónica e se arroguem os privilégios que conseguimos encontrar, a necessidade de disciplinar a prática sacramental dada à sua escassez. Sexto, parece-se que se deve a requerer um sacramento concívio. Não, se a verga admitir a profissão solena, se não a pessoa que tiver 30 anos, pelos grandes impedimentos e impedimentos das aulas, que os de pura experiência vemos, e cada dia se seguem, e depois assinam a palavra geral. Reparem que este ponto é interessante. Na congregação de São João Evangelista e em São São João, desde sempre, eram necessários 18 anos, para votos simples, para votos solemnes, nas outras congregações queria-se mais. Por experiência percebia-se que querem descansar gente com maturidade, portanto, gente com 30 anos, o que parece-nos extremamente exigente, muito, a uma idade já muito avançada, o que mostra pelo menos o desejo que isto fosse debatido. Se não sejam que fossem os 30, seriamente, poderia ser que sejam legislados neste campo. Digo-lhe desculpa pela demora, mas penso que era importante fazer a leitura, que devia-te lá numa comunidade que tivesse a gente, em vez de comentar o teor deste texto. Muito bem, eu sei que estamos com pouco tempo e, portanto, vou ser tratado e também só entregar os agradecimentos e os movimentos que o meu 40 anos atrás fez, vou ser um pouco tempo repetidos, para entregar o conhecimento, e não vou, já se expondo, por que temos comentado o resto de todos, mas aproveitar para mostrar como, sobretudo, o ponto 3º e o ponto 4º, que se referem às questões do tratamento, que foram dada pela forma de adaptá-los no seu cliente. Para que, para ser mais rápida, eu vou ler as minhas notas, para não perder o documentário do texto, espero que elas estejam claras. Ora bom, e se eu me ouvir para estudar bem estas mensagens futuras, portanto, o ponto 3º e o ponto 4º, que aliás são longas, como puderam observar, será necessário ter em conta os movimentos de informação ou o formamento da doutrina espiritualidade do crescimento, assim como da sua divulgação e aportesia, há momentos esses, particularmente, importantes, não só do seu valor histórico em si, mas, sobretudo, as suas motivações, causas, inflações e consequências, como é o caso do tratamento e dos respectivos debates no Conselho de Defensão. No seu elemento, o problema de apostasar o tratamento e o desfazamento antes e depois do Conselho, não pode ser visto, de esta forma, nem os tratos matrimoniais podem ser abridos no mesmo lado. Como é óbvio, há algumas decisões no Conselho, como é bem sabido, não marcaram uma alteração material ou não significaram uma alteração material nos hábitos matrimoniais nas suas mais mediadas condições. Mas a solução judicial, e isso é até importante, a solução judicial, por parte do topo daquela feira estratégia de um dogma do Conselho de Defensão, viria a ter, em alguns casos, mais rapidamente que em outros, consequências, não só do patrimônio, nem da capacidade do casamento, como, sobretudo, e constantemente na sua orientação pasturada e persistente, e, no entanto, a muito boa razão, a longo prazo, dá-nos dos visitos básicos, para as culturas e sensibilidades que já se levam em um jeito. Não, não vou gostar de aqui, só uma, 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 uma literatura de status, da 2ª Pesada em Tecnologia de Técnica e da 1ª Pesada em Tecnologia, em Tecnologia de Técnica e da 1ª Pesada em Tecnologia, que foi já muito mais estudada pela nossa, pela nossa Goiá, que é um documento só que não é o Procura, mas não não há mais uma área, que se vai ficar na sua orientação, e isso vai ficar em Tecnologia para fazer para que não é conhecimento. Mas o que tem a comunidade, é que a vida é que não é um problema, de um problema, que a saúde é a que não há mais uma vida, que é a saúde, que é uma vida, que é uma cultura, que é uma única coisa que não é? Então, a comunidade, que é uma única coisa que não é? A importância destas obras resulta, em grande medida, não só da sua inscrição em viveres e conhecimentos culturais e do que filhas optológicas que vinham ganharem e acelerar, mas também do fato de matarem a orientação mais precisa dessas conhecidas, como é a consideração da simplicidade e consequentia da vivência, humilhação e deveres dos Estados casados. A orientação mais é que a segunda etapa das questões que estarem sendo realizadas, como se sabe, as questões verdes ao mesmo momento conduziram o Conselho diferente ao fato de uma tolerância, sobretudo sobre a segmentalidade, a instrução privada e o consentimento da féria, debata em tempo de guerra, como já vimos, vários portugueses e muitos espanhóis. Tal debate, para além de ter conduzido ao céu do Conselho da Reformação e a Matrimónia, será o número 4, que eu lembro de 1563, que permitiu discutir o fundamento de 1597, 1551, 1552 e 1562, e sobretudo, como se sabe, em 1563, vários dos aspectos mais dedicados do tema, que originaram o doutrino do Templo, mas que já intermediaram a consagrar com a autoridade da atenção, em particular, nos anos pós-tributinos, a doutrina e a legislação matrimonial, um quadro mais amplo das relações entre a vida social, moral e religiosa. Uma vez que executá-las mais do que outra, a imunidade da decisão destas diferentes dimensões, malvindagem ou problema, se mostraria especialmente pertinente no agente, em que tudo a necessidade de afirmar as perspectivas católicas e de fazer cumprir as principais decisões de doutrina, para que utilizem respeito a disciplina matrimonial, desde os imprimimentos, a associação matéria, como também a recolhação e a recolhação de todos os grupos sociais. Naturalmente, a recolhação, desde 7 de março, de 1597, é só 7, não é possível. Bem, pretendo ser um matrimonial, um dos 7 tratamentos, precisamente em um dos pontos abertamente com a doutrina, vive a ser um passo mais definitivo que de decisivo, e como a primeira, a metade a gente queria dizer que de supor, mesmo que sabe que as discussões relativas ao vazamento, o 7 ou o 7 tem que está a se base a ter mortalidade, não querem conduzir com decisões concretas dessa data. E não apenas pelo facto de que fosse preferido um sismo absolutamente distinto em relação aos protestantes, mas muito especialmente por ter permitido conferir-lo, antigamente, na sala de sessão de... na sala de sessão de... na sala de sessão de 4, até que eram os movimentos em 1573, ao estado de comunhão, e, por exemplo, uma certa mentalidade, que, objetivamente, o valorizava espiritualmente, quer em relação aos que veio, viviam como falhamento de progresso e que os italkos de vento, quer em relação aos protestantes, que, embora o género, o estado de comunhão em movimento em este debate, não reconheciam qualquer terra desta área, porque não votavam-se a ser um elemento. As decisões do Consílio 13 e 9º de entidade em 1574 e acolhidas pela legislação cisil, nomeadamente as concluídas no Cáreo de Cáreo de Cáceres, no Verbo de 1573, resultaram não só em uma necessidade de dar resposta às principais teses de gestão, mas também da priorização de implementar e planificar alguns pontos que pela sua dignidade constituíam ou permitiam o que ele está aplicado a definir.